Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui com a questão 29 do ITA 2015, prova de matemática. Sabe-se que a equação 3x² mais 5xy menos 2y² menos 3x mais 8y menos 6 igual a zero representa a reunião de duas retas concorrentes R e S, formando um ângulo agudo θ. Determine a tangente de θ. Começamos escrevendo aqui novamente a equação dada na questão. Nós vamos reorganizá-la e escrever como uma equação do segundo grau em relação à variável x. Então temos aqui x² mais x e a gente vai determinar os coeficientes com base na equação original. Bom, claro, o único termo em x² é esse daqui, então o coeficiente de x² é 3. Existem dois termos em x, esse e esse. Bom, desse aqui vem 5y e desse aqui vem menos 3, então está aqui. O restante que sobra é independente de x, então temos ali menos 2y² mais 8y menos 6 igual a zero. Pronto. Agora nós vamos resolver essa equação do segundo grau em relação à variável x, calculando primeiramente o discriminante, o Δ. O Δ, como sempre, vai ser igual a quem? O coeficiente de x², no caso aqui é 5y menos 3², menos 4 vezes o coeficiente de x², que no caso é 3, vezes o termo independente de x, que no caso é toda essa expressão aqui. Muito bem. A partir daí é fazer continha como a gente já está habituado a fazer. Por exemplo, aqui nós temos o quadrado de uma diferença. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui nós temos menos 12 e distribuindo a gente vai encontrando esses termos aqui. O interessante é que quando a gente reduz esse discriminante, quando a gente simplifica a expressão, a gente acaba encontrando daqui 25y² e daqui 24y², 49y². Daqui, menos 30y e daqui, menos 96y, a gente encontra menos 126y. E daqui, 9 mais 72, 81. E isso aqui é um quadrado perfeito. A gente pode escrever como 7y menos 9². Verifique que isso aqui, de fato, ao quadrado, dá essa expressãozinha aqui. Certo. A partir daí, a gente pode determinar x. x vai ser igual ao quê? O simétrico do coeficiente de x na equação. Então, o oposto desse cara aqui, no caso, vai ser o quê? Como lá é 5y menos 3, aqui vai ser 3 menos 5y. A gente pega o oposto, certo? Mais ou menos, mais ou menos, a raiz do delta. Como o delta é essa expressão ao quadrado, a raiz do delta vai ser o módulo dessa expressão. E no denominador, temos duas vezes o coeficiente de x². No caso, 2 vezes 3, que dá 6. Observe que, embora a gente tenha esse módulo aqui, tanto faz a gente considerar 7y menos 9 ou menos 7y mais 9. Por causa desse mais ou menos aqui fora, tanto faz a gente considerar 7y menos 9 ou menos 7y mais 9, que a gente vai obter os mesmos resultados para x. Então, a gente vai ter o quê? Primeiro, a gente pode considerar aqui, 3 menos 5y, digamos, mais essa expressão aqui. Vamos considerar do jeito que ela está. Então, mais 7y menos 9. E daqui a gente encontra o quê? 6x, passando esse 6 multiplicando aqui, igual a 7y menos 5y, 2y, 3 menos 9, menos 6. Pronto. Simplificando e isolando o y, colocando na forma reduzida, encontramos y igual a 3x mais 3. Essa equação corresponde a uma das retas mencionadas no enunciado. Vamos partir para a próxima. Então, nós vamos ter x igual a 3 menos 5y. Agora, menos essa expressão aqui. Então, vai ser menos 7y mais 9. A partir daqui, a gente vai obter 6 vezes x, 6x, igual a quanto? Menos 5y menos 7y menos 12y. 3 mais 9, 12. E organizando aqui, isolando o y, determinamos y igual a menos 1 meio de x mais 1. Essa equação corresponde à outra reta mencionada no enunciado. Observe que aqui eu coloquei as equações na forma reduzida, porque aqui já fica evidenciado quem é o coeficiente angular de uma, quem é o coeficiente angular da outra. Esses valores a gente vai utilizar na hora de calcular a tangente do ângulo agudo formado pelas duas retas. Eu gostaria de destacar aqui que, caso a gente exibisse as equações para as retas na forma geral e considerassem o vídeo anterior que eu fiz, porque eu fiz um vídeo de preparação para esse daqui, a gente poderia observar que, colocando essa daqui na forma geral, colocando essa aqui na forma geral, e multiplicando as expressões que ficam à esquerda da igualdade, porque na forma geral você tem igual a zero, considerando as expressões à esquerda da igualdade, multiplicando, a gente acaba obtendo algo equivalente a essa equação aqui, certo? Beleza. Prosseguindo, nós já sabemos que o coeficiente angular de uma das retas mencionadas é 3 e o da outra é menos 1 meio. A partir daí é utilizar a fórmula que a gente já conhece para a tangente do ângulo agudo formado por duas retas, digamos R e S. Então, aqui é só substituir. Onde tem MR eu troquei por 3, onde tem MS eu troquei por menos 1 meio, que é o coeficiente angular, digamos, da reta S. Na verdade, não interessa qual é a R e qual é a S, isso não vai fazer diferença, porque a gente tem aqui um módulo. Então, o valor não vai alterar. Se a gente colocasse aqui menos 1 meio aqui e 3 aqui, não ia fazer diferença, porque nós temos o módulo. E, além disso, aqui nós temos a multiplicação que é comutativa. Não ia fazer diferença aqui no denominador. Então, fazendo essas continhas que você faz sem dificuldade, você ia acabar encontrando que a tangente do ângulo agudo formado pelas retas R e S é igual a 7. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a sua compreensão da resolução do problema. Eu espero que você clique em gostei, deixe um comentário dizendo que entendeu ou que se não entendeu o motivo e a gente tenta conversar um pouco mais. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!